O amor não se parece A flor refloresce E o sol logo desponta Quando o amor chega assim Dessa maneira A gente nem leva em conta O amor mais se parece Igual a flor refloresce E o sol logo desponta Cavalo já não trabalha Porque está velho e cansado Porém não se leva em conta Que o coração abrazado Quando lhe soltar as rédeas É um cavalo disparado E se uma égua se assanha O cavalo velho resiste Parece cavalo novo Que nunca da bola velhecer Esquece o seu castigo E o troque mais antigo Adeus meu cavalo velho Tua fama fracassou Deixa meu cavalo novo Que tem fome de amor Se tem água assanhada Cavalo novo faz amor Todo dia não se cansa Como o velho que cansou Filho de cavalo velho Toda hora faz amor Filho de cavalo velho Filho de cavalo velho Toda hora faz amor Quando o amor chega assim Chega assim Dessa maneira Quando o amor chega assim Chega assim Dessa maneira Quando o amor chega assim Chega assim Dessa maneira Música Fui passear com a minha burra Montei na burra e fui pra feira Mas que besteira fez minha burra Ao ver o burro do Zé Madeira Quando cheguei fui cumprimentando Fui desmontando pra fazer feira E todo mundo foi notando Que a burra era namoradeira Falei pra burra no seu ouvido Não seja burra, mas tu que é Que o burro do Zé nunca deu murro Que é muito burro pra ter mulher E a minha burra não deu ouvido Saiu rinchando e eu fiquei a pé Música 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 Legenda por Sônia Ruberti